Olá pessoal, aqui é Pedro Júnior, vamos falar hoje sobre a planta medicinal chamada malva. Provavelmente você já tenha ouvido falar sobre ela. A malva não é usada somente para fins terapêuticos, como planta medicinal. Não há nenhum problema em você utilizar essa planta na culinária. Agora, se você quiser fazer o chá dessa planta, você pode usar as folhas, você pode usar também as flores e você pode usar também a raiz. Para que é que serve? Quais os fins terapêuticos da malva? Você pode usar ela como laxante, é claro, quanto maior a dosagem, melhor. E ela também é uma planta diurética. As propriedades terapêuticas da planta vai além de um tratamento. Você pode usar para vários tratamentos. Inclusive algumas pessoas usam essa planta como cataplasma em feridas sobre a pele, algumas pessoas fazem banho para hemorroidas também com essa planta. Ou seja, é uma planta de uso versátil, tanto interno como também de uso externo. Ou seja, é uma planta que a maioria das pessoas que estão me vendo vão estar a par do que eu estou falando. Porque conhecem e muitos têm essa planta no seu quintal. Essa planta funciona também como um tonificante para melhorar o seu estômago. São várias as plantas, na verdade, que trabalham no estômago. E eu já disse várias plantas aqui no canal. Tem vídeo sobre várias plantas que são usadas para fortalecer, para melhorar o seu estômago. No caso, por exemplo, de gastrite, de úlcera, de peso no estômago quando você come. Tem várias plantas que são usadas para esse fim. E essa daqui é uma delas. Inclusive não só o estômago, mas também o intestino. Inclusive tem alguns trabalhos que mostram que se você mastigar as folhas, até mesmo a flor da malva, você pode melhorar as condições da sua gengiva e também dos seus dentes. Como eu disse, são várias as aplicações da malva. E você pode fazer isso se você tiver a malva aí na sua casa. Você pode fazer o chá. Normalmente o chá é daquele modo que eu já tenho explicado. Você pega uma colher de folhas picadas, flores picadas, uma colher de sopa. Para cada xícara de água, usa três vezes ao dia. A tintura, eu já expliquei como é que faz tintura de planta também aqui no canal. Provavelmente você vai encontrar um card aqui na minha esquerda, mostrando para você como é que se faz usando o álcool de cereais 70%. Mas Pedro, planta medicinal funciona? Planta medicinal funciona e hoje a ciência já tem descoberto muitas coisas, muitas propriedades, muitas moléculas, substâncias que estão nas plantas que inclusive estão sendo utilizadas separadamente. Por exemplo, você pega aí ácidos fenólicos de uma planta. O pessoal já isola esse ácido fenólicos e vende para você em cápsulas. Você pega, por exemplo, um alfapireno, um betapineno, um alfapineno, e também já consegue manipular isso isoladamente. Isso tudo é retirado das plantas. Então, plantas medicinais, agora a ciência estuda um pouco mais a respeito disso. E está demonstrando os valores terapêuticos que existem nessas substâncias que estão dentro das plantas, que estão nas plantas. São naturalmente produzidas por várias espécies de plantas medicinais, não só no Brasil, mas em todo o mundo. E você pode obter conhecimentos específicos sobre plantas medicinais e como utilizar essas plantas fazendo um curso de naturopatia da Faculdade de Indústria da Saúde Brasil. Eu vou aprender só sobre plantas medicinais nesse curso, Pedro? Não. Você vai aprender várias terapias complementares, alternativas, para você usar no seu dia a dia e para você usar também profissionalmente. Porque a naturopatia, ela é uma profissão que está lá no Cadastro Brasileiro das Ocupações. Não é somente o conhecimento para você utilizar em você, nos seus familiares, nos seus parentes. Você pode fazer disso uma profissão, que é a profissão de naturopatia, tá? E o curso da Faculdade de Indústria da Saúde Brasil, ele tem uma duração de dois anos. São 24 meses onde você vai aprender a usar métodos naturais para promover saúde e para resolver problemas de doença. não somente usando plantas, mas usando vários conceitos terapêuticos. Usando as vitaminas, os minerais, usando os nutracêuticos, usando até mesmo a dieta com os alimentos habituais do nosso dia a dia para você promover saúde. Existem muitas pessoas que estão doentes por deficiência nutricional e você vai prover para essa pessoa os nutrientes necessários para corrigir o problema, para reverter esse tipo de incômodo que a pessoa está sentindo. Você vai aprender tudo isso dentro do curso. São mais de 20 disciplinas para dois anos de curso. É um curso de extensão acadêmica. Você não precisa ser formado na universidade, na faculdade para fazer o nosso curso, para fazer o curso da Indústria da Saúde Brasil. O que é que você vai precisar? Você vai precisar de um computador, de um tablet, de um smartphone e tempo para você estudar, tá? As aulas são ao vivo, online e ao vivo. No momento que está sendo transmitida a aula, é o momento que você está assistindo a aula e você pode entrar em contato, você pode interagir no ambiente virtual da Faculdade de Indústria da Saúde Brasil com o seu professor. No final desse curso, você vai receber o seu certificado emitido por uma faculdade de nível superior, podendo atuar na área da saúde natural como um terapeuta naturopata. Lembre-se que a naturopatia é uma profissão. Nada impede você de exercer essa profissão. Se você sempre sonhou em trabalhar na área da saúde natural, essa é a sua oportunidade. Transforme o seu currículo acadêmico, coloque mais uma profissão, tá? E você, daqui a dois anos, já vai poder estar, quem sabe aí, atendendo os seus clientes, pacientes, tendo a sua própria clínica, né? E quem sabe aí, tendo a sua loja de produtos naturais, fazendo palestras, sendo um coaching na área da saúde natural. Essas são as possibilidades para você que vai se tornar um naturopata dentro de 24 meses. Faça a sua matrícula, não perca tempo. O telefone está aqui embaixo do seu vídeo. Fale com o PHD, o doutor naturopata João Dapper, e comece o quanto antes o seu curso.